E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, o que é quem fala? É o Matias e também de volta com oxigênio nosso incluído aqui na nossa primeira megabase No episódio anterior, evoluímos bastante aqui em arrotinho Vamos voltar a trabalhar aqui para fazer o segundo processo aqui, o segundo viveirinho de tubo gasoso Vamos ver se eu consigo colocar talvez mais terra, algum processo a mais para poder gerar mais grama gasosa Porque por enquanto tudo está complicado aqui, de gerar o processo aqui, está difícil, não está gerando muito Brachini, e daqui eu vou tirar, talvez eu não tire o Brachini inteiro, não sei, eu tiro tudo ou não, eu tiro só a cera Vamos ver o que eu vou fazer, eu quero aproveitar um pouco disso aqui também para gerar a água daqui Então, pelo menos ele gera a salmoura, dá para a gente trabalhar com essa salmoura aqui também Mas isso eu vou pensar ainda o que eu vou fazer nessa, mas isso eu vou pensar o que eu vou fazer ainda aqui Nesse episódio já voltam para cá ainda Aqui em Kweitaiko, está de boa, tá? Isso aqui está enchendo, ele vai encher até 19, já encheu? Por que que não disparou? Por que que não disparou? Porque aqui está indo embora, tá? Deixa eu só ver se eu consigo, se eu tenho algum tungstain aqui ainda Tem, deixa eu conseguir tungstain aqui, que o tungstain aguenta a pancada Então aqui ele vai, já está cheio, poderia colocar mais, poderia né, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui Ele já está com quanto? 19, deixa eu botar 25 toneladas para ele despejar tudo Senão daqui a pouco eu já estou com 30 também, já está dando recurso aqui, ó, nióbio aqui Esse cara está dormente, então vai levar um tempo para liberar Aqui eu estou com 31 toneladas, então deixa esse nióbio tudo subir Para tirar esse líquido daqui, a água já descarregou, já trouxe a água toda para cá E o oxigênio está sendo gerado, beleza Aqui já estou com problema de novo de hidrogênio Tá, eu tenho que consumir esse hidrogênio, cara Eu vou colocar aqui, estou passando água ali, está passando ali, está fazendo contato Acho que vai dar bom, cara E aí esse tubo eu trago aqui abaixo E aqui ele já está ligado, beleza Então ele vai ajudar a gerar energia quando isso aqui eventualmente baixar Tá, beleza Acabou de automatizar, então quando ele encher aqui ele vai disparar 25 toneladas, vai ser suficiente? Eu vou tentar tirar um pouco mais Aqui já está, pelo jeito já está basicamente frio aqui O nióbio já está passando aqui a temperatura plausível de saída É 190 Se quiser pode aproveitar um pouquinho mais a temperatura dele Mas não vai fazer muito sentido Ó, está em 190 ali, já está saindo Já está indo embora Se esquentar, esquentou Se não esquentar, não esquentou Esse aqui vem direto para cá Deixa eu botar no máximo Depois eu vejo se aquilo tudo vai ser liberado para cá, tá Fazer que eu não gostaria de liberar tudo também Vamos botar 25 Aí o resto eu deixo aqui Ele vai disparar com 25 Aí que ele já está construindo para consumir esse hidrogênio A gente não ter problema Tá, agora armazenou Estou aqui em Kentaiko está de boa, tá Gordote também está de boa Não estou fazendo praticamente nada aqui em Gordote Ele serviu como reservatório de água, né Pegamos algum outro conteúdo aqui E esse cara aqui Aqui também precisa de aço Não mandei aço para cá Mas não é o foco agora Eu quero trabalhar aqui em Arrotim, termina ali Mas em Florescar eu tenho que fazer uns ajustes, né Coisa rápida, eu vou só programar aqui Por exemplo, aqui eu tenho que construir os trilhos Então bora lá construir os trilhos aqui Primeiro deixa eu botar o carregador de transporte Tem que ser em algum canto aqui, né Posso colocar aqui Primeiro deixa eu colocar o autocoletor Autocoletor tem que ficar 4 Não pode ficar aqui, cara Ai que meia, aqui pode Tá, então o autocoletor fica aqui E esse cara fica aqui Aí o trilho E aí eu faço a checagem A checagem para girar Aqui será que eu consigo fazer? Sensor térmico Isso aqui Interrompedor Aqui Aí esse cara sobe e vira para cá Ou vai-se embora Depois eu vejo para onde que ele vai E aqui eu tenho que botar a ponte Só para dar a direção necessária Precisamos de energia para isso Básico, né Esse aqui é básico, né Não tem muito o que eu poderia precisar Eu poderia fazer de um... Ou de aço Pelo menos essa parte aqui Ah, faz tudo Aqui eu libero a passagem que está trancada Aí os aplicantes podem acessar ali O que eu tenho que fazer mais aqui É o seguinte Eu vou bolar um negocinho interessante Aqui Vai ser o seguinte Vai ser o processo básico de resfriamento Vai Mas eu quero fazer uma coisinha diferente Vai ser um básico Mas não tão básico Então aqui eu vou botar O senso de temperatura Essa parte aqui é básica, né Do resfriador Pegar a cobre mesmo Que já está aqui Tá, então esse aqui vai respirar desse jeito Quero fazer o seguinte, cara Eu quero que esse minério Sai frio daqui Mais frio, né Não muito frio, mas mais frio Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir essa aqui Vou fechar aqui E fechar Preciso botar lock não Então aqui eu vou fazer desse jeito Aqui eu vou botar bloco de metal Pode ser de alumínio É, se eu fizer isso eu posso botar o lock ali Então botar essa airlock aqui, ó Aí vai estar semi-resolvido Aqui dentro eu vou passar o líquido radiador O cano radiador Que ele vai vir daqui Quanto mais troca melhor, né Quanto mais troca melhor Então vamos fazer Aqui vai sair pra... Vai passar pela placa de metal Vem pra cá E aqui vai-se embora Vai ser alguma coisa assim Aí vai subir no adiabático Até aqui Aqui eu passo resfriando essa área E desço aqui Vai ficar desse jeito Deixa eu dar uma prioridade nova Pra eles virem construir aqui primeiro Essas mudanças de turno, cara Essas mudanças de turno Às vezes pode dar umas tretas Tá, será que eu fecho com aquilo ali, cara? Deixa eu fazer bonitinho até aqui, ó Aí eu ponho uma portinha dessa aqui E aí esse cano Cano a gente faz diferente aqui Aí desce aqui Ficou até melhor Pronto Faz tudo aqui Essa prioridade nova pra cá Essa porta não precisa Vai incomodar por enquanto Deixa sempre Aqui eles podem cair? Pode Deixa eu tirar esses dois aqui Pra não ter problema Então daí o que vai acontecer? Esse trilho aqui Ele em vez de ir pra lá Ele vai vir pra cá Ele vai entrar aqui Vai esfriar isso Vem pra cá Vem pra cá E aqui ele vai-se embora Ah, vai chegar na temperatura que eu quero? Não sei Mas ela vai ficar mais frio Do que a temperatura que estiver saindo dali Essa que é a intenção Vou botar esse aqui Porque não O duplicante é pra ele não entrar aqui, tá? Então não teremos grandes problemas Então aqui eles vão construir Tá? Vamos ficar construindo aqui Daqui a pouco eu volto Deixa eu só fechar aqui embaixo, ó Que aquilo também Já tá praticamente pronto, ó O termo elétrico já tá aqui Eu só tenho que trazer um gás pra cá Ou você tem o oxigênio poluído Então Ah, eu posso trazer um gás Que gás eu posso trazer pra cá? Eu vou fazer assim, ó Porque esse aqui é meio que Whatever, né? Não tem limite Eu não tenho mais esse metal aqui Deixa eu pegar outro metal Esse aqui, ó Esse é dois de botijões Pode ser de cobalto Aí eu já começo a trazer os gases pra cá E esse Meu Deus do céu Esse trilho aqui Deixa eu cortar as coisas Esse aqui corto aqui 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 Vamos cortar tudo que precisa cortar aqui, ó Então esse cara vai subir Vai vir pra cá Vai girar Corta aqui também Corta aqui também Esse resto aqui Eu desmonto Beleza Essa saída de transporte Eu desmonto Teria que ser hidrogênio, né? Hidrogênio Ativar o autoengarrafar Então eles vão trazer pra cá O hidrogênio Esse lock aqui Vai dar conta por enquanto Depois eu tenho que achar um jeito melhor de fazer, tá? Essa ponte aqui Eu vou só colocar uma ponte Cadê a ponte, cara? Só colocar uma ponte aqui Pra já começar a descarregar a lata E aqui ele vai ficar tudo com prioridade de 8 Primeiro faz lá Depois faz aqui Eu ia trazer um gás Bombeado Eu acho que esse aqui vai resolver, tá? Eu trago o hidrogênio pra cá Ele traz lá de cima o hidrogênio pra cá direto Vai resolver o que eu quero Até tinha pensado em pegar esse gás daqui, ó Esse gás ácido Não dá pra lá Mas esse gás ácido tá quente Pode dar muita treta Manda direto lá e pronto Então aqui é isso Esse aqui é as coisas que eu quero ajustar Pra que esse trilho aqui Ele vá lá pra cima Eu tenho que mandar esse cara Calma É uma viagem chegar até ali Mas vai chegar Tá, aqui pra produzir mais terra, cara Aqui também tá criando terra, né? Tá de boa, tá? Acho que tá Poderia ter mais uma fileira de cutia Poderia Só pra gerar terra, né? Tá, vamos ver como é que vai ficar esse aqui É pra dar certo Mas se não dá certo Eu crio mais um processo de geração de terra Que na verdade esse aqui também serve pra isso, ó Esse aqui ele converte a terra poluída em terra É que tá a prioridade aqui Vamos deixar um 6 Pra eles virem fazer aqui de uma vez isso E eu também ter terra E essa terra Posso mandar pro lugar da terra, né? Que qual? Onde que é? Essa subida aqui E essa subida aqui, ó Posso fazer assim, ó Minério de ferro mesmo Gruda aqui, ó De a terra que sobra aqui Eu mando pra lá também Mais um ajustezinho aqui Beleza, aqui eles tem trabalho pra fazer Eles trabalhando aqui Fazendo essa estrutura Principalmente essa Eu quero testar como é que funcionaria Esse processo de resfriamento aqui Se vai ficar bom ou não, tá? E também o processo de tirar esse Tirar esse cobre daqui Que tá aqui perdido Tá, vamos ver o que vai fazer aqui Minha rotina Que é o nosso foco Continuar nossos trabalhos aqui É a nossa geração de Braquine, né? Aqui tem Um pouco do braquine Tá vindo pra cá Um pouco sobe Vai ficar nessa Nessa divisão aqui A gente Utilizei esse cara Pra distribuir o Ah, mas é que o braquine Tá congelando, cara Pelo menos foi que apareceu ali Porque aqui Talvez eu tivesse que fazer Cana de abático Deixa eu trocar isso aqui Pra cana de abático Beleza Então agora Vamos atacar esse outro aqui Esse aqui tá Semi-resolvido Dois aqui Tão ficando faminto E eu quero ver se eles vão Vai gerar o que precisa aqui, tá? No mais aqui A base tá Relativamente organizada Tirando essa água aqui Que tá esfriando Sim, tirando essa água aqui Que tá esfriando Porque a base é muito fria, né? Tem muitas coisas frias aqui Se eu tirar Vai esfriar lá em cima Eu vou fazer eles descer por aqui Ou por aqui Tá, em princípio vai por aqui Deixa eu escavar aqui Pelo menos vai dar minha Gasosa ali Que agora eu quero trabalhar Com esse lado Esse aqui eu posso destruir Eu tenho demolir ali Então vamos tentar demolir isso Eu tenho mais um do lado de cá Esse aqui eu vou deixar quieto Aqui por enquanto Tá, essa Essa estrutura aqui É muito semelhante Com aquela que estava ali Eu tenho aqui também, ó Sete Eu tenho esse aqui Esse aqui eu posso escavar Esse aqui também Isso aqui que eu tenho que escavar Beleza Tá, aqui eu tenho um pouquinho de cloro Que eu posso usar Posso soltar esse cloro pra baixo Também E aqui eu tenho gás natural Então eu vou chegar por aqui Deixa eu ver a escada aqui Eu vou construir Aqui Pode ser bloco de malha Beleza Tá tudo feito Aqui tá ali Preciso de mais um bloquinho de malha Tá, essa semi-estrutura é isso Eu tenho que escavar toda essa área aqui Quem que fez a bagunça? Francisco Bonifácio Por que você fez a bagunça, Francisco Bonifácio? Porque tu não tem saída, hein? Então eu entrego o traje aqui Ah, eles estão sem trajes Ah, eu sempre esqueço desse traje, cara Até que eles conseguem ir, né? Tá, mas não seria saudável Deixa eu construir uma estação De reforma de traje Fabricação de exotraje Com prioridadezinha já Preveio de interior Entrega a traje Não tem mais traje Não adianta É de aço, cara Beleza Estão terminando ali Pra eu poder colocar mais A reforma dos trajes, né? Beleza Então aqui a gente bota Reparar o traje Com prioridade 9 Espero que alguém venha fazer Beleza A cava da Silva Cruz Tá vindo reparar os trajes Que a gente tá precisando dos trajes ali Eu não trouxe o item Pra reformar o traje Trouxe Aqui, ó Beleza Estão reformando o traje ali Tá Um pouquinho mais safe Aqui eles vêm por fora Pra escavar aqui Porque eles já estão escavando Fizemos aqui Que aqui é 3, né? Então eu tenho que fazer Aqui já é de vidro Eu tenho que fazer nessa área Não sei se é tudo de vidro ou não Acho que é Tudo isso aqui é de vidro Tudo isso aqui é de vidro Aqui vai ter essa escada Igual lá em cima Aqui pode ser Esse aqui mesmo E aqui é de vidro Esse mesmo esqueminha Que foi feito lá em cima Tá Aqui Fecho a cá A diferença é que aqui não é igual lá A diferença é que aqui eu tenho esse líquido Essa aqui é a diferença Então eu não preciso Disso aqui Aqui tem que ser de vidro Pra manter fechado Isso Tem que ser desse jeito aqui Isso aqui Eu não preciso Ah, daqui do lado tem que ser vidro, né? Em cima sim Às vezes eu vou escavar Beleza Porque eu vou escavar Eu não preciso dele Esse cara aqui Esse cara aqui Pô, vou fazer toda uma estrutura Só pra manter ele Tchau pra ti Vou arrancar fora também Senão eu vou ter que fazer Mais uma estrutura Mais um controle Aqui a gente Arranca tudo fora E pronto Tá Pra entrar aqui Se eu botar uma porta dessa Eu posso entrar por aqui, ó É, tô fazendo no lugar errado também É aqui que é pra fazer Isso aqui na verdade não sei nem escavar Cara, eu tenho que escavar aqui Tá Então aqui vai ficar essa sala E esse aqui Esse aqui eu tiro Faço essa descida E aqui eu escavo também pra descer Pra baixo Tá Deixa eu só ver o que mais que eu posso fazer aqui Tem que É Escamada Aqui Que lá vai sair E esse até aqui Aí eu posso colocar Aqui a porta E eu resolvo boa parte dos meus problemas com essa porta Tá Deixa eu puxar aqui Cobalto Até aqui Que é até onde eu preciso Itens, né? É Por enquanto não veio nada mais de De braquine, cara Aqui tá com 82% 61% Vamos ver O que que deu aqui Tá faltando fertilização Tá faltando terra aqui Tá Tão usando ou tão trazendo traje Beleza Eu acho que aqui também já era, né? Eu tenho que mandar O que que deu aqui Que não tem cobalto Não tem mais cobalto aqui Já que não tem mais mesmo Acho que eu tenho mais de minério aqui Rocha ígnea Plástico É Acabou o metal Tem que mandar mais Então vamos andar Florescarra Confirmar como é que tá aqui Ah, até aqui Parece que andou Tem que ligar aqui Por que que não veio? Construção ainda Ah, sim Claro, 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 claro Deixa eu escavar aqui também Pra eles irem ali embaixo E aqui embaixo fizeram Aqui tá Tem que escavar Tá no vácuo também Tanto faz Vai fazer diferença Já temos Uma quantidade boa De hidrogênio aqui Já já Esse material vai sair daqui Tudo Isso aqui quebrou Ah, aqui tá quente Então realmente Tem que mandar todo esse material pra lá Ah, só tem que ver Um negócio aqui Cara Deixa eu dar uma pausa Aqui Que eu não posso colocar o ápice Porque o ápice Alito ele não esfria Então tem que tomar esse cuidado Então vai ficar girando Girando, girando O tempo todo Aqui tá no vácuo Mas não precisaria estar no vácuo E aqui o hidrogênio tá vindo Com a temperatura dele aqui A 25 graus Acho que o hidrogênio Vai dar conta De esfriar tudo isso aqui Tá, mas eu quero vir aqui Fazer uma coisa Já mudou o foco Vamos lá fazer o Aqui, né Deixa eu escavar esse Esse aqui Eu vou mudar para Esse, né Arrotinho Isso Então esse aqui tá direcionado Para o arrotinho Esse daqui Tá, eu não Vou colocar aqui E esse trilho aqui Exatamente desse jeito O cabo condutivo A gente liga aqui E o resfriamento A gente liga aqui Na verdade 9 aqui 9 não Tem que ser já Tá, quero que ele traga pra cá Ah Deixa eu ver quanto Contento de minério refinado Aqui nessas Nessas regiões aqui Então refinado O que eu tenho é chumbo Só que chumbo Eu não vou mandar cobre Cobre Eu tenho um bocado cá Pode ser cobre Cobre Mandar cobre pra cá Beleza E assim que tiver o cobre Cheio ali Eu faço o transporte Pra lá É cobre que eu preciso E preciso também de Fibra de canisco Termina aí Galerinha Bora lá Ai galera 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 Vocês são o máximo Estrancar Lembra de dormir na escada É coisa fina Essa galera É coisa fina Será que não tá travado Por conta do Não Mas tem traje ali Não sei se é por causa do traje Mas não é Mais um pouquinho de carne Tá Comida tem aqui Beleza Fizeram aqui O que é o Vou mandar cobre Prioridade 9 E aqui prioridade 8 Tá 5 toneladas Não cara 20 Tá Esse Que ferrou Não pode ser Constrói aqui Só tem que fazer Uma ligação Dessa aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Pra desativar Esse Quando tiver mandando E aí se por um acaso Ainda passar Ele tem isso aqui Que vai disparar pra longe Era pra eu repetir Esse esqueminha aqui Por isso que eu botei Esse painel de condução Aqui Mas né Vai e volta Vai e volta Ele acaba não Não fazendo sempre O que se precisa Ah Fala sério Cara Perdi todo o lixo Radioativo Ah Ninguém merece Cara O que houve ali Cara Deixa eu até construir Mais uma Mais uma fileira Aqui Ah Sacanagem Cara Sacanagem Cara Pô Agora fiquei triste Perdi todo o lixo Radioativo 32 por ciclo Agora Eu nem sei O que houve Cara Ah Posso ter mandado Pode ter vindo água Daqui Vapor pode ter ficado E ter vindo algum tipo De água Algum Algo daqui É Devia ter colocado Um filtro aqui Sacanagem Cara Ai 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 Sensor De elemento Sensor de elemento Agora fiquei triste Aqui eu vou fazer Faz isso Aí Coloca uma saída aqui Sensor de elemento Uma porta Não Liga isso tudo Aqui sim Prioridade já Aqui prioridade 9 Ah Acredito Cara Que eu perdi Tudo Lixo radioativo Tá tudo aqui Quem Eu tô morrendo Da fome Vai comer Será que não Tá acessando A comida Ah tá Porque eu botei Prioridade já Aqui Acho que tá prioridade 9 Pra ninguém morrer de fome Aqui eu fiz assim Tudo que não for O lixo radioativo Ele vai pingar aqui Como tá no vácuo Vai se embora Não quero nem me preocupar Com isso Se embora E pronto Pô Mas sacanagem Cara Perdi todo O meu lixo radioativo E aí se eu fizer Um estoquezinho aqui Eu posso Não perder Né Alguma coisa assim Ó Aí se por um acaso Cair Vai cair aqui Pô Sacanagem Tanto Tanto esforço Eu tenho que mandar Pra trazer gás Pra cá Quis vazar armazenagem O outro pode ser Cloro Não Vazar armazenagem Pronto Pô Sacanagem Né Cara Não Tô fazendo uma reservinha De cloro Agora Minério de ferro Ah eu tenho Minério de ferro Tá de boa Ferro Aqui não Aqui pode ser De cobre Tá Prioridade 5 Aqui é prioridade 7 Mas não vou terminar nunca E aqui embaixo Tá Tá aqui Eu tô construindo também Como é que tá de hidrogênio aqui Ah faltou ligar Por que que não tá passando Não Sei Ah Porque não tá esfriando Na verdade Né Ó O absalito me incomodando Aqui ó Deixa eu fechar aqui Pra deixar sozinho Aqui Por que que tem alerta amarela Que que eu não tô vindo construir Cara Aqui fechou Deixa eu só ver Por que que não tá vindo pra cá Não estão vindo pra cá Os tiros Ele tá passando direto Sim ele tá passando direto Porque eu não tenho nenhum Ai que saco Caramba Ai 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 Deixa eu ver o que eu posso fazer Aqui Vou ter que construir Outro desse Aqui ó Ai galerinha Bora galerinha Se eu não tivesse feito Os vagalume Eu ia ter rádio raio agora O vagalume que salvou Ah o hidrogênio Eu tô usando lá embaixo Então para aqui O hidrogênio eu tô usando lá embaixo Esvaziar a armazenagem Que eu venho alguém fazer aqui Venho alguém fazer Porque eu tô gravando Eu quero mostrar pro pessoal Como é que tá aqui 3 quilos Uns 20 quilos 20 quilos Tá bom Tá Deixa eu ver como é que tá aqui A parada Deixa eu virar Esse aqui Esse aqui pra cá Quero ver o que vai rolar aqui Beleza Isso aí São Tá mandando vermelho Por que que não disparou ainda Ah Foi-se embora Tá Aqui para tudo Fibra de caniço Vou mandar 20 Cadê os tiros Tão indo Descerrar 4 ciclos É rapidinho Já vão ter cobra aqui Pra continuar os trabalhos Neste asteroide Saiu um pouquinho mais de braquine Pô ainda não cara E esses bichos aqui Vão morrer ainda cara Ah O que que eu tô fazendo de errado aqui cara O que que essas criaturas Não comem ali Tem um monte aqui Tem um inteirinho aqui ó Será que elas não comem Não comem essa aqui Porque tem esse carinha aqui E essa aqui é a mesma coisa E essa aqui é a mesma coisa Tá Deixa eu arriscar aqui Me dá mal Deixa eu escavar esse cara Ou tem que ter um fluxo de terra pra cá tá Tem muito o que fazer Que não precisa ser essa nova Tá bom Deixa eu escavar ali Só ver se elas vão comer aquela ali Ah É isso aí ó Pra comer elas tem que ter um espaço O que não tinha esse espaço Ó Talvez aquela próxima ali também esteja Esse problema Será que se eu colocar O alimentador resolve Acho que não né Deixa eu testar Só dá pra saber se a gente testar Tá De onde que eu posso tirar a terra Deixa eu ver Tá Da terra poluída Aqui a terra vira areia Alga A terra Fertilizante vira terra Quando esquenta Limo vira terra Lama Terra E água poluída vira terra O muro de terra O muro não Pegue esses caras aqui Isso que eu posso desmontar Nesse aqui Tô achando que eu vou fazer diferente Cara Deixa eu já cortar isso aqui fora Fazer do material que já deve ter aqui Não Já tem cobre Esse aqui Acho que já tá tudo mais plano Tá tudo plano Então talvez esse aqui dê certo Ah É mais um Uma informação Esse aqui do canto Eles também não comem Na verdade eles comem sim Ah Aquilo ali ele come Só não come Quando O bloco de cata é inacessível Tá Deixa eu Tá Isso aqui Essa minha teoria Faz sentido Então eu tirei 3 Eu tenho que colocar 3 pra cá Ó Comeu É isso aí Tá A minha teoria tá certa Então o O muro gasoso Ele só come Quando A grama gasosa Tá com esses dois blocos acessíveis Tá Nesse caso Eu acho que agora Tem alguma coisa Conquista alcançada O que que foi que eu alcancei aqui Muu Vendo pra cima Encontre doméstico Um muro gasoso Beleza Eu já tinha feito faz um tempo Pelo jeito Pelo jeito Tá Aqui ainda é Não ainda é o estábulo Beleza Então agora o muro gasoso Tá com medo Tá Agora acho que Fechou Tá Agora eu entendi como é que funciona O processo do muro gasoso Aqui Então ele tem que ter Acesso Aqui ó Os dois bloquinhos Tem que tá liberado Tá Aí dá certo Ó Até sair um pouquinho mais De braquinha aqui Nós temos 200 kg de braquinha Ali agora Boa Mais um pouquinho de braquinha Acho que agora eu entendi Esses caras aqui Beleza Vai lá o braquinha Lá pra cima Beleza Então aqui vai dar boa também Eu tenho que mandar um pouquinho de vidro Porque o meu vidro aqui acabou Não tem areia Poderia fazer todo o processo Criação de areia Aqui ó Essa base é fria pra um caramba Ah Caradiabático Beleza Alguém vem eventualmente Fazer aquilo ali Dando por frio Tudo aqui tá frio E não tem nada que gera calor Poderia colocar um respirador aquático aqui Cara Meu Deus De vidro aqui Não Meu querido Não 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 Aí não tem como Ser feliz Também não precisa ser de vidro Aqui pode ser de Bloco de malha Isso ó Belezinha Aqui Aqui Tá Eu tenho que de qualquer forma Escavar essa bagaça toda aqui Aqui Eu posso puxar Isso aqui Não Posso puxar um pra cá já né Até aqui Eu vou abrir Esse cara eu vou tentar destruir Tá Cancelar o investimento Não sei Vamos ver o que vai rolar aqui Qualquer coisa que eu venha fazer aqui Eu vou precisar botar ali Quando tu botar alguma coisa Eu vou trancar a passagem pra Então eu vou destruir Deixar ele flutuando ali também né Pô Aqui agora tá indo de vento em poupa cara Agora sim Isso aqui tá maravilha Já temos 410 litros de braquine ali Quilos de braquine Deixa eu só colocar a estação Qual que é a estação pra gerar Tiro exclusivo Acho que não é a estação né Acho que é refino Refino Funil de barrela Oxalito Aqui ó Atomizador de bracaceira Agora eu tenho cobre Bracaceira tá vindo até ali Então eu pego até aqui Beleza E esse cara eu boto aqui pra ter a saída dali Os canas eu vou ter que fazer tudo de abático mesmo Que eu não tenho problema Esse cara sai daqui e vem pra cá Toda vez que eu faço Provavelmente eu preciso de energia Ai Conectamos ali pra poder gerar um pouquinho de energia né Ó aqui tá caindo o cobre Qual que é a temperatura desse cobre 60 e poucos quilos 60 e poucos graus Ótimo Já vai até esquentar um pouquinho mais esse ambiente aqui Ó já tá até esquentando Tá 10 graus ali Negativos Poderia fazer Poderia não né Vou fazer Ah eu não fiz porque eu queria manter a temperatura Agora eu não quero mais Então esse aqui a gente faz Pra já fechar essa Essa parada aí Tá Aqui eles estão com trabalho também Então né Próximo aqui ó Quenta e com quantas andas Ó o foguete já saiu Se o foguete já saiu Deixa eu fazer o seguinte aqui ó Deixa eu religar isso aqui Deixa eu religar isso aqui E Religar isso aqui ó Pra sair no tiro Pra sair no tiro Aqui Tá gerando energia sem parar Ah sim Porque aqui não tá Não encheu Tá mas eu tô consumindo hidrogênio Que era um possível problema nessa base aqui Aqui tá lindo Maravilhoso Ó lá vai a rocha igreja sendo refrigerada Então o vapor agora tomou conta de tudo Esse cara vai ficar aqui Não tem muito que fazer Tem mais um pouquinho de material pra tirar daqui É isso aí ó Ficou bacana Tá travando aqui parou Porque o Niobe tá vindo Tá frio Não tá mais muito quente Então nem chega a esquentar muito aqui Esse cara tá caindo aqui Tá carregando rádio raios E disparando Essa é a ideia Fazer todo o processo junto aqui Se tem foguete Vai pelo foguete Se não tem vai pelos tiros É isso aí E aqui tá saindo mais uns meteoros de gelo ali Que esses asteroides Os caras não tão conseguindo pousar Por causa que tá tudo zoado aqui né Por que que esse aqui não disparou Tá porque esse aqui não tá automatizado Mas esse aqui tá no... Ah vai embora Esse aqui também tá cheio Esse aqui tá cheio Tá sem destino O que que é esse aqui? Fumacinha? A fumacinha é o que? Será que é esse aqui? Barrela? Não Ah aqui ó Volta pra casa Aí investigou tudo Deixar ele preso lá Minério congelado Hum esse aqui é interessante Minério de alumínio Minério de alumínio Caramba Gelo e neve Se eu mandar gelo e neve Lá pro meio Se eu mandar gelo e neve Lá pro meio Tem tudo pra dar treta? Tem né Tá mas vamos ver Vou mandar pra cá Esse cara daqui Ele vai e volta Aqui Se eu colocar automatizado Ele vai e voltar o tempo Tá não quero Quero só que ele vai e volte Mas eu controlo ele manualmente Tá foi-se embora Mais um foguete de extração Aqui tá entregando água Ah sim Aqui é o nosso Foguete tá descarregando o Nióbio Nosso lindo maravilhoso Nióbio E tá carregando água Pra mandar de volta pro asteroide Maravilha Automatizado Bonitinho Funcionando como tem que funcionar Opa Temos um negócio aqui Que eu quero ver o que que é Ferrugem Beleza A ferrugem tá chegando Bem na hora Eu peguei da ferrugem Chegar aqui ó Fica 100 quilinhos ali parado Tá Nióbio descendo Ferro aqui Beleza Nióbio 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 Beleza Qual que é o foguete de ferrugem Ah esse aqui ó Esse já tá indo e vindo Deixa eu só soltar esse cara aqui Remover Pronto Ô porcaria Ambeirei ali ó Fechou Como é que tá aqui a rotina Beleza Fecharam Acho que agora vai começar A dar uma esquentadinha na base E aqui eles fizeram Não mas eles chegam ali Chegam né Chegam Lá vem eles Acabou a rocha ígnea Não pode ser Aqui embaixo vai ficar melhor cara Porque aqui eu tenho Todos eles no mesmo nível Tá Que foi um vacilo meu cara Então não precisava ter destruído aquele lá Eu ia ter feito só isso aqui ó Agora eles tão com É Tão um pouquinho Um pouquinho mais de comida Vidro Vidro Aqui ó Não preciso que seja vidro Não precisa ser vidro Já não coloca né Pra não gastar vidro Aqui não precisa vidro Aqui não precisa vidro Podia também trazer um Uma cutia pra cá O que que é isso aqui Ó Tem ferro refinado aqui Aqui tem mais uma plantinha Aqui tem mais algumas Mas não adianta Que eu vou usar lá embaixo Tem mais uma Aqui tem mais duas Aqui tem várias ó Mas eu já coloquei aqui Até colocar Pra iluminar a solar aqui né Mas ela gasta Uma quantidade de energia Que é bizarra Então não Meu Deus Vamos por cima Ah tá certo Eu abri aqui Tá aqui eu já tenho que fazer Também a bombinha de gás Essa bomba de gás A rocha ígnea tem 47 toneladas cara Pode subir direto aqui Pode Liga ali E falta só o sensor O sensor de pressão Beleza Ah que eles não chegam cara Chegam assim A gente destrói aqui ó Escafaltou um vidro cara Um vidro Um vidro Malito Malito Vidro Tá aqui eu já posso Botar pra escavar aqui Tá funcionando Pra ver como é que tá o canto aqui Aqui não tá ninguém vindo construir aqui cara Prioridade 7 Vou botar uma prioridade 9 aqui Pra ver se eles veem Que minério de ferro não tem Minério de ferro não tem Ah que eu tenho bastante coisa pra fazer aqui em Florescar Deixa eu dar mais uma passada aqui nessas Nesses pontos aqui ó Que o O etanol voltou a subir Ah já sei o que eu tava fazendo aqui E eu não terminei Esse cara aqui ó Cloro Mover para cá Tem alguém lá fazer E aqui também Gás natural Mover para Eles chegam por aqui ó Então não tem problema Eu só queria realmente saber o que aconteceu Só se vem um asteroide muito do lado aqui Bateu Aí pode ter respingado alguma coisa pra Ou ter vindo água mesmo tá Não Hum Pô pertei todo o lixo radioativo ainda aqui cara Ai ai Traga um pra cá de uma vez cara Solta isso ali Cloro Esvaziar Gás natural Esvaziar Ah já esvaziava o outro pô Ah foi aqui mesmo ó Foi exatamente aqui ó Su cara Foi exatamente esse lado aqui que passou Beleza, vai tá arrecadinho pra não tomar uma biabada aqui O gás natural, fechou, fechou A gente pode religar isso aqui Perdi muito, agora 46 de novo aqui Merreca tá gerando Merreca, merreca Tá, ainda bem que a gente tinha aquela estrutura lá, né Pra manter aqui funcionando Tá, aqui eu já posso tirar fibra de caniço E aqui eu boto fibra de caniço Aqui, tira tudo aqui, beleza Fibra de caniço já vai pra lá Tá, deixa... Por que que não tá mandando o trajeto bloqueado? Ah, tá, tá fechado Aí não vai, né? Ah, aqui o pessoal de arrotinho não dorme em serviço Ó, 340 Por que que eu não vim fazer aqui, cara? Cobalto, cobre Pronto, aqui tá funcionando Ah, não precisa de duplicante, pô Então eu tô usando o broquinho Ah, ele emite de oxicarbono Hum, esse limite de oxicarbono me interessa isso Porque daí esse cara vai processar mais Esse cara processando mais Esse aqui processa mais E esse processando mais É mais terra poluída E mais terra poluída Mas esse aqui vai crescer É, interessante, gostei Então realmente eu vou processar o broquinho aqui Aqui ele tá gerando o que? Ele tá me gerando Salmoura Tá, salmoura eu posso gerar sal Vou precisar do sal pra alguma coisa Não sei, mas a água eu vou A água eu posso utilizar nesse asteroide Tá, agora tá gastando Tá gastando bem aqui Ó, consumimos o kitinha extra aqui Tá, nesse caso o hidrogênio já parou de bombar, né? Já temos 20 quilos aqui E aqui tá cheio de... Tá, aqui eu tenho que fazer também agora a geração de energia Ah, é que eu posso colocar essa geração de energia aí Onde é que eu posso colocar essa geração de energia? Energia É, trabalhar com a basezinha pequena assim Não é tão tranquilo assim não Tá, deixa eu ver aqui Tá, eu vou colocar aqui nesse lado Cadê o meu carinha? Aqui Cabo condutivo potente Aqui o gerador hidrogênio É isso aí Simplesinho Desse jeito Aqui eu cancelo Eu só tenho que agora ligar este cabo aqui Neste aqui Daqui a pouco eles vêm fazer, tá? E aqui Acho que eu tenho que dar uma prioridadezinha Pode ser esse tubo aqui Meu Deus Aqui já tava começando a vir de hidrogênio Então ele tá fechado Vem pra... Pode construir isso aqui primeiro Tá, beleza Tá na peça máxima de ar Eu acho que tá meio cedo Vamos conectando, conectando, conectando Chega uma hora ele... Ele desanda Deixa eu ver até onde vai sol aqui Até aqui tá de boa E depois... Epa, esse aqui eu já posso... Eles também tem energia pra um caramba aqui Eu não quero que isso aqui bombeie agora Tá, deixa eu ver onde é mais aqui E aí Sol é a partir da... Tá, é bem a partir daqui mesmo Então... Se eu posso colocar quantas dessas Só mais uma, cara Não sei se o sol é barrado Ou o sol não é barrado por isso aqui, cara Deixa eu ver Ah, não é barrado sim Tá, então eu não posso pegar daqui pra lá É isso aí, ó E aí aqui o fim O fim é aqui, ó Vou dar mais três certinho ali Aqui eu vou fazer assim Vou fazer desse jeito aqui Os duplicantes não passam Assim, acho que tá de boa Então não tem mais vidro, mas... Tá travado ali Cabo condutivo potente Deixa eu puxar aqui Ele vai ficar travado também Eventualmente eles vão construir Daí cobre caindo Então esse aqui, por exemplo Eles nunca vão comer Por causa desse Tá, então pera lá Pera lá Se eles nunca vão comer Vou botar esse aqui pra cá, pô Isso aí, ó Bota ele pra cá E eles vão passar a comer ali Vai tá... Sobrar comida pra eles Vamos ver Vai dar bom isso É, acho que a... Ah, não Esse cara tá morrendo de fome Então tem que ter mais uma plantinha Ah, mas tá gerando braquinha A roda aqui agora, cara O que que deu? Requer esvaziamento Se eu fizer isso Alguém vem esvaziar? Francisco Bonifácio Esvaziar armazenamento Limpar ou suprimir? Beleza Vamos ver ele limpando ali Beleza O que que saiu aqui? Bracaceira, ó 15kg de bracaceira 15kg de bracaceira Tanto trabalho Ah, é prazer Gerar 15kg de bracaceira Cara O que que é isso Sem consumidores de energia O gás tá ali, tá Cara, vou colocar um desse aqui também Sei lá, cara Só pra armazenar Só pra não parar a produção de oxigênio Que vai dar treta Se eu parar a produção de oxigênio aqui Tá E aqui também Fechou, fechou, fechou Fechou aqui Por que que ninguém tá vindo escavar Que eu tô escavando lá em cima Beleza Também não precisa escavar tudo Tô escavando aqui Pra frente, ó Escavado ali pra frente Até aqui Aqui O que que é cloro? Posso descer esse cloro aqui? Posso, né Não só posso como eu devo E aí o cloro que tá lá Esse cloro que eu faço descer tudo Normalmente eles vieram aqui Trazeram o que eu precisava trazer Eu só tenho que ligar um cano aqui O que que eu posso ligar de cano aqui? Pra resfriar essa bagaça toda? Cara, posso fazer? Aí aqui eu ligo numa ponte Beleza Aí o que vier daqui Já vai servir pra esfriar E o que sobrar eu mando de volta Aqui 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 Tá Aqui eu tenho que desconectar Então vai dar uma outra treta Aqui Fechou, galerinha Ó Fechou, fechou, fechou Tá Eu tenho que subir agora Isso aqui Eita nóis Eita nóis Eita nóis Tem que chegar aqui Fazer essa subida por aqui Aí eu uso essa subida aqui Pra sustentar aqui Pro lá Beleza Tá E agora eu tenho que dar um jeito De chegar ali Posso subir o cano Seguir esse carinha aqui Posso, né? Aonde? Aqui Até aqui E até aqui Ó Pronto Diretaço Cara Direto Tá Isso aqui eu vou deixar em 5 mesmo Daqui a pouco eles vêm fazer, tá? Sem estresse Como é que tá de quilo aqui 9 kg de hidrogênio Tá de boa Tá Aqui ele tá esfriando aos poucos Tá Eu acho que vai dar bom aqui Tem que dar bom, né? Tá Aqui eventualmente eles vêm trazer A minéria de ferro Daqui a pouco eles trazem Sem estresse Sem estresse A ferrugemzinha já tá vindo pra cá Automático Já vim vir Aqui tá Tá vindo a barrelinha Barrelinha já podia descarregar também Do lado esquerdo ali, né? Poderia colocar um filtro a mais Aqui, ó Poderia colocar um filtro a mais Aqui E essa barrela já vim direto Aqui, ó Ah, vai passar por onde? Me diz Vai passar por onde? Aqui, ó Assim vem aqui Desce aqui Ah, mas se não tá bom Tá bom, né? E aí como é que eu vou soltar A barrela aqui dentro? Não solto, né? Mas eu posso conectar ela aqui, ó Conecto ela aqui Prioridade quando vem lá de cima Isso que eu não entendo, né? Será que eu liguei no lugar errado? Será que eu tenho que ligar aqui? Não, assim não anda, bem Não é assim anda Sei lá Aqui tá faltando construir essa ponte Então faz de uma vez Aqui também Fica esse aqui funcionando, cara Esse aqui eu posso cancelar Não precisa trocar o material dele Só tem que manter conectado É isso aí Essa ponte já vai sair Aqui é água pra resfriar Acabou? Água pra resfriar? Cordote? Vocês morreram aí? O que aconteceu? Ah Gringolou aqui Beleza Já vai vir mais líquido de cá Aqui eu também trancou Por que vocês não chegam aqui, cara? Por que vocês não chegam ali? Aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe 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 Será que eu tenho que escavar aqui? Também não 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Aí 2, 2 Aqui chega, cara Será que o duplicante não chega agora em... Será que ele não chega em... Por que vocês não estão indo lá, cara? Ir para Aqui vem Aqui vem Aqui vem Aqui não chega Não salta isso Ota Pensei que vocês já eram melhorzinho, cara O que que tem aqui que tá me incomodando? Gelo, cara O gelo tá se formando aqui Deixa eu escavar mais um para baixo aqui Detalhezinhos 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 Que vão virando detalhezões Deixa eu ver aqui Tá feito, tá feito Esse aqui a gente liga ali Liga aqui Cancela Esse aqui a gente cancela Esse aqui a gente corta Esse aqui a gente liga aqui Esse aqui a gente corta aqui Só vê se tá certo aqui Ele vai vir para cá Vai esfriar Vai esfriar tudo aqui embaixo Vai esfriar lá em cima Beleza É isso aí que eu quero Esse cara tá ligado, tá? Eu quero que ele entre acima de 15 Pra manter zero grau Sim, eu quero zero grau E tá feito Tá, isso aqui eu posso botar a prioridade 9 de volta Se tem que chegar um pouco de água Que ela já vai fazer o que tem que fazer Isso aqui eu já posso mandar girar Já, cara Deixa eu dar uma pausa Eu quero tudo menos absurdo Então ele já vai pegar ali Colocar ali Que tá quente Vai fazer a troca de calor Que precisa Aqui eu vou Quando eu tiver abaixo De 150 Ele já vai mandar pra cima E aí vai mandar pra onde? Vai mandar pra cá E pra cá Esse de óculos carbono Eu acho que não é uma boa Alternativa aqui embaixo, tá? Esse aqui eu posso tirar Aí esse carinha daqui Eu tenho que mandar ele aqui, ó Posso vir aqui Corta aqui Trilho transportador Aí vai lá pro Pra central também E esse cara na verdade Ele já vai vir frio Pelo menos é o que eu espero Porque ele vai vir mais frio Do que o Do que o restante Porque tá travado aqui Ah tá Porque não tem saída Beleza Não tem saída Deixa assim Daqui a pouco ele Que eu preciso da água também Porque não tá chegando água aqui Tá? Porque a água dá uma volta Essa água Essa água aqui Podia subir aqui, ó Essa saída de líquido Eu travo E dar uma subida aqui, ó Vem alguém travar Essa saída de líquido Que aqui tá funcionando A todo vapor Beleza Dá pra usar esse líquido aí lá Porque esse líquido aqui Ele só vai subir Vai esquentar essa parada aqui Mas não vai me incomodar por enquanto Vai vir aqui Vira aqui Beleza É isso aí que dá Por que que travou? Bizarro, cara Isso é completamente bizarro Meu Deus Coisa bizarra, velho Para de funcionar Que loucura Que loucura Quero ver se vai entrar água ali Do jeito que eu quero Você vai dar treta Essas treta de vazão Beleza Tá entrando água ali Que eu quero Ela já tá esfriando Vai esfriar ali embaixo Vamos esperar encher aqui Tá quase cheio Aí eu corto aquele cano ali embaixo Que essa água aqui tá passando 86 graus Vai demorar um bocadinho pra esfriar Não dá nada Tá, deixa eu fazer um corte aqui, ó Só pra encher mais rápido ali Depois eu libero Vamos que tá faltando pouco Essa água vai voltar pra lá E aqui tá, tá cheio Cheinho, cheinho Aqui tá fechado Falta só construir os trilhos Que o cobre já vai sair daqui Deixa eu desconectar aqui Que não precisa mais Então o cobre já vai Vai ficar tudo friozinho E aí vamos ver o cobre passando por ali Pra ver se ele vai esfriar É uma briga Que vai ser 10kg contra 20kg Vamos ver como é que vai ser A água geralmente é mais forte pra fazer isso Vamos ver se vai funcionar ali Aqui embaixo nós também fechamos A construção O projeto, né Agora faltam só os duplicantes Virem aqui trabalhar Fazer o que tem que fazer Tem um bocado de coisa Com prioridade 5 Deixar eles fazer de offline ali Pra não perder muito tempo aqui Aqui eu vi Deu uma checada Olha só quanto petróleo que eu já tenho aqui Só desse cara Então esse aqui Eventualmente eu vou Projetar pra dar um jeito de chegar aqui Prioridade sendo pra ele Então Saindo petróleo daqui Ele chega Ah, talvez ele tenha por aí Eu subo um pouquinho mais Conecto aqui Vou pensar numa Numa forma de Chegar até lá Porque aqui a água Pra produção De petróleo caiu Aqui o nosso A nossa super pressurização Do petróleo Tá ótima Nós temos quanto petróleo aqui Tem 10 kg de petróleo bruto Não, ali ó Tem 743 toneladas De petróleo bruto Ó, 43 Então tem uma quantidade razoável Aqui de De petróleo bruto Armazenado Ali tudo Pactado, né Fechou ali que eu também Já posso Se eu quiser Posso abrir isso aqui Posso, mas deixa aí Depois eu vejo o que eu faço Tá, petróleo agora Voltou a não ser mais um problema A gente teve aquele pequeno probleminha Em alguns episódios passados aí Tivemos algum probleminha Que a gente teve que reativar aqui As rodinhas Que estão até ativadas aí Eu não desliguei Elas estão ativas Mas acho que agora Não tem ninguém mexendo Por que que ninguém veio construir aqui Tá, porque tá sem prioridade também Esse aqui É o Retroalimentador da terra Que aqui tem terra poluída Então aqui é pra alimentar a terra Da terra poluída Que vem de algum lugar Tá vindo daqui Só que essa terra poluída Eu posso pegar daqui também Ah tá Essa terra poluída aqui Eu tô usando pra alimentar Os bichinhos aqui de baixo E esses aqui comem Tá, mas tem bastante material aqui Ih, tá Tem casco de cascudo pra caramba Beleza Ah, que mais? Aqui em gordote O processo tá funcionando bem Gordote, minto Aqui quebrou tudo Tem que vir arrumar Aqui em Kentaiko O processo tá funcionando bem Agora que não tem foguete Ele tá enviando O nióbio trilho Que eu acho que inclusive Não tem mais nióbio aqui Ah, não tem mais, cara Então eu posso desligar esse cara Que eu não tenho mais nada pra tirar daqui O hidrogênio tá de boa Eu acho que vai estourar demais aqui Mas vamos ver o que vai acontecer E aqui tá indo, ó Racha Igne Tomando conta de tudo Breve já vai tá pronto E pra fechar aqui a rotinho Evolui, ó Já destruiu aqui, ó Não precisa nem fazer muito esforço Isso aqui eu posso escavar Tudo aqui E já posso escavar Tudo aqui? Não, né? É só a partir da... Só a partir daqui, ó Escavamos essa parte aqui Escavamos aqui E escavamos aqui Já pra ir descendo E aqui também Eu tenho que escavar a partir daqui Eu escava esses caras aqui Arranca tudo fora? Não Tenho muito o que fazer Até que a gente escava Ó demais Eu posso também escavar Aqui E aqui, ó Pronto Depois eu vou aprimorando E escavando mais Onde precise, né? Aqui eu já desci Eu tenho que descer mais um pouquinho Pra criar um bolsão aqui embaixo De cloro líquido Vai ser criado aqui também Beleza, pessoal? Tamo indo pro segundo Pra segunda fábrica Entendi como é que funciona aqui O humo gasoso Onde que ele come Qual é a parte que ele come Então agora a gente tá gerando Braquine a rodo Tá? Já temos quanto de cera aqui Eita! 45kg Não tem nada O braquine já foi todo processado E aqui nós temos já 413kg de salmoura Pra gente eventualmente trabalhar Alguma coisa nesse asteroide Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Comentem da evolução Que tá tendo aqui Comentem mais o que vocês quiserem comentar Aproveitem pra dar dicas E se vocês tem alguma dica Algum processo interessante Legal pra gente colocar no jogo Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Até mais! Tchau!